Quando a tristeza Lembra-te que Cristo Dá consolo em amor E toda lágrima enxugará É o bom Jesus Que está a te chamar E toda lágrima Dos teus olhos enxugará É o bom Jesus Que está a te chamar E toda lágrima Dos teus olhos enxugará O sofrimento Quer te abater E quer te afastar de Deus E quer te afastar de Deus Não te desanimes Forças Ele te dará E toda lágrima enxugará É o bom Jesus Que está a te chamar E toda lágrima Dos teus olhos enxugará É o bom Jesus É o bom Jesus Que está a te chamar E toda lágrima Dos teus olhos enxugará É o bom Jesus Que está a te chamar E toda lágrima Dos teus olhos enxugará